Ô filha, deita aqui com o pai. Não, não quero. Por que, Isa? Deita aqui com o pai, vamos assistir o filme. Eu vou colocar aquele filme que você gosta. Não, eu não quero não, vou ficar com a minha mãe. Você não entenda, Isa, cara. Ela não se aproxima de mim, cara. Mas o que tá acontecendo? Oi, filha. O que que foi? Isa, por que você não foi assistir filme com o seu pai? Ele falou que ia assistir filme com você hoje. Ah, mas eu não quero ficar com ele, eu quero ficar com você. Vamos lá no quarto assistir, sozinha, só eu e você? Ah, filha, que é folga do seu pai, ele tava tão empolgado, ele já tinha me falado desde cedo que iria assistir filme com você. Vai lá, assiste filme com ele, você não pode fazer isso com ele. Mãe, eu não quero ficar com ele. Tá bom, filha, tá. Vai lá, coloca um filme lá no quarto que a mamãe já vai lá assistir com você, tá bom? Tá bom, mãe. Tá, vai lá, meu amor. Amor, cadê a Isa? Ah, ela tá lá dentro do quarto. Nossa, vem cá, eu quero falar com você. Tá bom, o que que foi? Amor, eu tento me aproximar da Isa, só que não dá. Chama ela pra assistir um filme, deitar aqui no sofá, ficar comigo. Você fala que é o que vocês mais fazem, só que ela não dá espaço pra mim. Eu não sei o que tá acontecendo com a menina. Amor, mas o que que eu posso fazer? Você é pai dela, vocês têm que criar esse vínculo. Eu não sei o que acontece, eu também não consigo entender o porquê que ela não gosta de ficar com você desse jeito. Eu acho que você precisa tentar conquistar esse espaço. Ah, então eu acho que eu vou comprar um presente pra ela, o que que você acha? Amor, você tá entendendo errado. Quando eu falo pra você tentar conquistar o espaço, não é você dar presente pra ela. Não sei. Será que você não fez alguma coisa pra ela, sabe? Passou do limite. Porque criação, eu sei que você só tem irmão homem. Talvez você tenha um jeito de criação diferente. Com menina é diferente. Você não passou do ponto em alguma coisa com ela? Passou do ponto com o que, Tamara? Do que que você tá falando? Ela falou alguma coisa pra você? Porque eu não fiz nada. Meu, que saco. Tô tentando me aproximar da menina, a menina fica só se esquivando. Mas se você não fez nada, por que que você tá tão irritado assim, Paulo? Ah, não tô tentado por ter alguma coisa? Não, amor, eu acho assim, toda vez que eu tento, conversar com ela, olha, eu tô tentando ajudar e você já fica nervoso. É, já tá me acusando que eu fiz alguma coisa. Ah, que saco. Eu estou perguntando, quem não deve, não teme. Por que que ficou tão nervoso? Depois não sabe por que a menina não quer ficar perto. E que o papai tava gritando com você lá na sala, mãe? Filha, por favor, ele tava conversando, ele tá nervoso. Mas isso é conversar? Ele tava gritando, mãe. Filha, eu sei, só que você precisa se aproximar mais do seu pai. Mas como? Hoje é folga dele, ele só queria assistir um filme com você. Mas eu não posso falar nada, que ele já briga comigo. Tá, filha, dele brigar é normal, o pai tem que educar mesmo. Mas eu queria saber, aconteceu alguma coisa? Não, mãe, não aconteceu nada não. Como assim, Isa? Por favor, filha, se acontecer alguma coisa, você precisa falar pra mim. Porque eu converso com o seu pai, a gente resolve. Você sabe, seu pai te ama. Ai, mãe, que saco. Mas eu dou um bom dia pra ele, eu converso com ele, eu dou um abraço de manhã nele. Eu faço tudo pra ele. Mas ele quer que eu fique agarrado nele, ficar assistindo um filme todo dia com ele? Ai, não dá, né? Eu só quero ficar com você um pouco. Você que me inspira, você é meu espelho. Hoje você é minha mãe, não posso ficar só um pouquinho com você? Não tem problema nenhum, meu amor. A mamãe ser seu espelho. O problema é que você não quer ficar de vez em quando comigo. Você só fica comigo, você nem olha pro seu pai. E isso tá deixando ele triste. Por isso que eu queria entender se ia acontecer alguma coisa pra poder resolver isso. Porque da forma que a gente tá indo, não dá. Ai, mãe, que saco. Deixa esse assunto pra lá, vai. Já tá me deixando desconfortável. Vem daqui, vai. Vamos assistir o filme logo. Eu não vou assistir o filme agora, Isa. Eu vou lá falar com o seu pai. Amor. Tava lá falando com a Isa. Ela tá mais calma. Não fica assim não, sabe? Eu acho que você talvez não saiba como lidar com menina. Fica tranquilo. É o jeitinho dela. Jeitinho dela? Eu faço de tudo. Só que eu não entendo. Do jeito que as coisas acontecem. Que parece que eu sou o problema. Ah, você precisa ter paciência. Menina é diferente. Eu acho que você pensa que é igual criar um moleque. Não é assim. Aí, tá vendo? Já tá falando que eu não sei criar menina. Eu acho que é você que põe essas caraminholas na cabeça dela. Porque não é possível, cara. Toda hora você vem falar alguma coisa. Lá dentro tava me acusando. Você fez alguma coisa? Eu não acusei, eu perguntei. Acusou sim. Não interessa. Tava me acusando, entendeu, cara? Eu tô tentando aproximar da menina. Você veio encher meu saco falando. Ó, você precisa se aproximar da Isa. A Isa tá estranha com você. Eu tirei minha folga, poderia ter feito o que eu quisesse. Não, coloquei um filme lá. Vamos assistir com o pai? Não, não quer. Quer ficar com a minha mãe. Quer ficar com a minha mãe. Aí você vem trocar ideia comigo e já joga um monte de bronca em cima de mim. Falando que o culpado sou eu. Ah, faça-me o favor, rapaz. Tá vendo só como você é? Pra que ficar tão nervoso desse jeito com uma coisa simples? Ah, fica me acusando toda hora. É só uma conversa. Eu não estou... Acusando toda hora. Paulo, eu não tô te acusando. Eu tô conversando com você. Não tá conversando? Tá errado. Não tá certa essa relação de vocês. Você é o pai dela. Vocês têm que se dar bem. Mas também tem que respeitar que talvez ela não queira. E a gente tem que entender o porquê disso tudo. Porque é culpa minha. Eu não estou te acusando. Culpa minha, culpa minha. Eu estou falando pra gente tentar entender o porquê. Não estou dizendo que a culpa é sua. Você fez, é você, é você. Não. Só tô falando pra gente conversar, tentar resolver essa situação. Mas aí eu venho conversar, é essa sua atitude. Já comecei a levantar a voz. Tá bom, Tamara. Eu não sou esse monstro que você tá abordando, tá? Que você tá pintando aí, não. Eu não sou esse tipo de pai, não. Eu tento ser um pai bom. Ó, quer saber? Já me estressou. Vou fazer o seguinte. Vou lá chamar ela pra ver se ela quer tomar um sorvete comigo. Isso, vai lá. É, eu vou, eu vou. Ai, meu Deus do céu. Tomara que ela saia, pai. Ah, filha. Viu, eu tava conversando com a sua mãe ali. O que você acha? Tá bom calor, vamos lá tomar um sorvete com o pai? Ah, não quero não, pai. Meu, eu tô te chamando pra tomar um sorvete. Você pode ir com o papai tomar um sorvete? Se você não quiser sorvete, você pega outra coisa. Vamos comigo? Não, eu não quero ir tomar sorvete com você. Eu quero ficar com a minha mãe. Ah, que tal? Se ela for, eu vou. Tá bom pra você? Quer saber, Isa? Deixa quieto. Eu vou sozinha. Eu não sou obrigada a ficar perto dele.